Oi pessoal, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar a aula de hoje, aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que tem achado dos modelinhos, compartilha com quem possa gostar desse tipo de aula e também aproveito para te pedir para comentar aqui embaixo de onde tu conheceu o canal, se foi através do Pinterest, se foi aqui do YouTube mesmo, TikTok ou alguma outra rede social, tá? E já adianto para vocês, quem quer algum modelinho de barrado específico, tipo carreira de vai e vem ou carreira única, está tudo separadinho nas playlists aqui, acessa as playlists que tu consegue encontrar com maior facilidade aquilo que tu pode estar procurando, tá? Então agora bora para a aula. Bom pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelinho de barrado, tá? Inspirado aí no dia dos namorados com o que é para ser um coração aqui no meio, ó, não sei se vocês conseguem identificar. Então, para esse trabalho eu utilizei fio para barrado mesmo, né, vocês podem utilizar o que tiver em casa aí, pode ser Cléa, pode ser Camila, pode ser Anne, Sterlina, o que vocês tiverem que seja próprio para barrado. Trabalhei com a agulha de número 1 e 75 e fiz num paninho de amostra, tá? Então agora bora para a aula. Gente, vou começar aqui no canto direito o meu tecido, tá? O modelinho de hoje ele é múltiplo de 4. Então, deixo um pedacinho aqui do meu fio para remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro do fio, faço duas correntinhas para chegar aqui no canto, aqui eu faço o furinho no tecido e faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço o ponto baixo alongado. E sigo assim, tá? Fazendo o caseado normal, lembrando que ele é múltiplo de 4, isso significa que eu vou contar de 4 em 4 em 4 em 4 caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Vou fazer ele em volta de todo o paninho, qualquer dúvida no caseado, aqui na descrição do vídeo tem uma aula que eu falo só sobre o caseado, eu ensino passo a passo de forma bem detalhada, tá? Então, vou concluir aqui e já volto. Concluindo o caseado, já subi com um ponto baixíssimo até o meu canto, aqui eu vou subir com 3 correntinhas pra dar altura de 1 ponto alto, laço a linha, venho aqui, ó, dentro do meu intervalo e faço 2 pontos altos, 1, 2, faço 1 ponto alto sobre o ponto baixo alongado, laço a linha, venho no próximo caseado, faço 2 pontos altos, 1, 2, aí faço 1 ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Ó, quando eu totalizei 7 pontos altos aqui no início, tá? Vai ser 7 pontos altos no início e no final. Aí, eu faço 3 correntinhas, retorno nessas 2 alcinhas do ponto alto e faço 1 ponto baixíssimo, tá? Pra formar um picô aqui. Laço a linha, pulo dentro do próximo caseado e continuo trabalhando com pontos altos, ó. Aqui, faço 1 ponto alto aqui dentro, mais 1, né? Agora, a gente vai ter uma distância maior entre os picôs, tá? Ó, faço sobre o ponto baixo alongado, faço dentro do próximo caseado, 1, 2, aí, sobre o ponto baixo alongado. Vai ser sempre 1 ponto alto pra cada ponto da carreira base, tá? Aqui, e aqui, aí, aqui, a gente já tem aqui, ó, deixa eu contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então vem aqui, 10, 11, 12. Então, agora, a distância de cada picô vai ser de 12 pontos altos, tá? Fiz 12 pontos altos, subo com as 3 correntinhas, retorno nessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixíssimo. Então, laço a linha, venho aqui dentro e começo a trabalhar com 1 ponto alto pra cada ponto de base, até totalizar 12 de novo, tá? Agora, entre cada um dos picôs, eu vou ter 12 pontos altos separando um e outro, tá? Então, eu vou seguir aqui até completar 12 pontos altos e faço o picô de novo. Fiz o picô, faço 12 pontos altos de novo. Aí, picô, 12 pontos altos picô e quando chegar no final vai sobrar só 7, tá? Mas eu venho aqui mostrar pra vocês daí. Chegando ao final da carreira, gente, ó, fiz ali, ó, já esse tanto de pontos altos, laço a linha, venho aqui no ponto baixo do cantinho e faço o último ponto alto bem certinho aqui. Então, ó, ficou desse jeito o nosso trabalho, tá? Viro aqui o meu paninho, vou subir com 3 correntinhas, laço a linha, venho pro próximo ponto alto e faço 1 ponto alto. Laço a linha, venho pro próximo, repito ponto alto. Laço a linha e venho no próximo e repito ponto alto. Vão ficar 4 pontos altos, tá? No início e no final. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Laço a linha, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, eu vou fazer 1 ponto alto, tá? Aqui assim. Aí, eu vou... Deixa eu só ajeitar aqui o meu fio. Eu vou vir aqui e vou continuar fazendo pontos altos, 1 pra cada ponto da carreira base até ter 7, tá? 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Aí, faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Laço a linha, pulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, faço 1 ponto alto e começo o bloquinho de 7 pontos altos de novo, tá? Fazendo 1 ponto alto pra cada ponto alto. Pra eu totalizar 7, 2, 3, 4. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Fazendo 7 pontos altos, 5 correntinhas. 7 pontos altos, 5 correntinhas. E no final, vai sobrar lá 4 pontos altos, tá? Eu vou seguir aqui. Quando eu concluir, eu venho mostrar a nossa próxima carreira daí. Tá? Ó, vai ficando assim. Chegando ao final da carreira, gente, vou fazer o último ponto alto aqui na segunda correntinha, tá? Ficou assim. Vira meu trabalho. Agora, eu vou repetir os pontos altos da carreira, tá? Vou subir aqui, ó, com 3 correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto, faço 1 ponto alto. Aí, laço a linha, pulo pro seguinte, faço 1 ponto alto. Vai ser 1 ponto alto pra cada ponto da carreira base, tá? Fiz os 4 pontos altos do início, agora eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. Aí, eu vou pular aqui, ó, 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou vir aqui e vou fazer 1 ponto baixo, tá? Aí, faço 2 correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e repito 7 próximos pontos altos, tá? 1 2 3 4 5 6 e 7 Aí, faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo 2 correntinhas, na terceira faço 1 ponto baixo. 1 5 5 8 10 12 13 Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e repito os pontos altos, tá? Sigo assim até o final da carreira, tá? Sempre repetindo os pontos altos onde eu tenho ponto alto e onde eu tenho correntinha, né? Vou fazer 1 ponto baixo sempre bem no meio. Chegando ao final da carreira, gente, vou fazer o último ponto alto, então, na segunda correntinha, tá? Tá ficando assim, ó. Viro o meu trabalho, vou subir com 1 correntinha e agora eu vou fazer 1 ponto baixo pra cada ponto da carreira base, tá? Então, faço ponto baixo aqui, faço aqui e aqui, 1 pra cada ponto alto, aí vou fazer aqui, ó, 2 dentro dessa correntinha, 1 sobre o ponto baixo, 2 dentro dessa correntinha, porque eu tenho 2 correntinhas, né? Aí, vou fazer 1 pra cada ponto alto dos bloquinhos, tá? E eu vou seguir fazendo assim, tá? 1 ponto baixo pra cada ponto da carreira base até chegar no final da carreira, tá? Gente, chegando, então, aqui no final, faço 1 ponto baixo na segunda correntinha também, tá? Ficou assim. Viro o meu trabalho, aqui eu vou subir com 3 correntinhas, laço a linha, venho no primeiro ponto alto e faço 2 pontos altos pra fazer só 1 ponto tombadinho, tá? Aqui assim. Aí, aqui, ó, eu pulo 2 pontos, no terceiro eu faço 1 ponto baixo, tá? Um ponto tombadinho aqui, laço a linha, pulo 2 pontos, no terceiro eu vou fazer um arco de pontos altos, então, vou fazer 1, todos dentro do mesmo, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, e daí, ó, fiz 7 pontos altos, pulo 2, Nesse próximo ponto alto aqui, ó, nesse que seria o primeiro aqui, né, faço 1 ponto baixo, ó, vai ficar assim, aí laço a linha, pulo 2 pontos, no terceiro faço de novo 7 pontos altos, tá? Que o ponto tombadinho vai ficar no início e no final só, tá? Daí, faço 7 aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, pulo 2 pontos, sobre o terceiro pontinho faço 1 ponto baixo, e eu vou repetindo esse pontinho até chegar ao final da carreira, tá? Laço a linha, pulo 2 pontos, no terceiro faço 7 pontos altos, que daí ele vai ficar bem fechadinho, ó, esse não é um modelo nada econômico, né? Vai ficar bem fechadinho e bonitinho, tá? E o ponto tombadinho só no primeiro e no último daí. Finalizando a carreira, gente, ó, vou fazer o ponto tombadinho com 2 pontos altos aqui no final, tá? Aí, venho aqui, ó, na terceira correntinha, digo, na terceira, no ponto baixo aqui inicial, né, primeira correntinha, faço 1 ponto baixo e tá pronto o nosso barradinho. Ficou desse jeito. E assim, virando, e vocês prestarem atenção, tem um coraçãozinho aqui no meio, ó, tão vendo? Modelinho bem delicado. Então, a aulinha de hoje foi essa, espero que tenha gostado, se gostou não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar, e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa luvinha aqui, super fácil de fazer, é uma luvinha sem dedo, né?